Irmão Irmão acorda, acorda irmão, Cristo vem buscar a igreja e você não sobe não Tu que poupas a igreja para ouvir a pregação, perde o precioso tempo vendo a televisão Cristo vem buscar a igreja e você não sobe não Irmão acorda, acorda irmão, senão a bíblia vai cair na tua mão Irmão acorda, acorda irmão, Cristo vem buscar a igreja e você não sobe não Tu que picas de conversa na hora da pregação, fica sempre falando da vida do teu irmão Ou então está dormindo e a bíblia cai na tua mão Cristo vem buscar a igreja e você não sobe não Irmão acorda, acorda irmão, senão a bíblia vai cair na tua mão Irmão acorda, acorda irmão, Cristo vem buscar a igreja e você não sobe não O que dizem se tem Cristo dentro do teu coração Só aperta a mão do rico e a mão do pobre não Lázaro está morando lá no seio de Abraão Irmão acorda, acorda irmão, senão a bíblia vai cair na tua mão Irmão acorda, acorda irmão, Cristo vem buscar a igreja e você não sobe não Irmão acorda, acorda irmão, Cristo vem buscar a igreja e você não sobe não Irmão acorda, acorda irmão, Cristo vem buscar a igreja e você não sobe não Irmão acorda, acorda irmão, Cristo vem buscar a igreja e você não sobe não Levanto para orar, os anjos de Deus ao meu lado, para os pedidos levar Sempre pedindo a Cristo, para ele me guardar Das aflições deste mundo, para não me sufocar Jesus virá lá nas nuvens, para o seu povo buscar Minha alegria é tanta, que eu não posso expressar Pelas vitórias que Cristo, nos meus problemas me dá Sempre aqui trabalhando, até que ele venha me buscar Quando eu sair deste mundo, tudo aqui vai ficar Oh que poder glorioso, oh que delícia sem par Jesus virá lá nas nuvens, para o seu povo buscar Não há nenhuma vitória, bênção maior também não Quando os salvos por Cristo, subirem para aquela mansão Ali cantaremos um hino, com Isaac, Jacó e Abraão Eles venceram o mundo, suas vidas eram de oração Oh que poder glorioso, oh que delícia sem par Jesus virá lá nas nuvens, para o seu povo buscar Quem é que aqui está, neste santo lugar Não é um homem qualquer, é Jesus de Nazaré Quem é que aqui está, neste santo lugar Não é um homem qualquer, é Jesus de Nazaré Oh Espírito Santo, sobre ti ele vai descer E o inimigo, sobre ti não terá poder Quem é que aqui está, neste santo lugar Não é um homem qualquer, é Jesus de Nazaré Quem é que aqui está, neste santo lugar Não é um homem qualquer, é Jesus de Nazaré Oh Espírito Santo, sobre ti ele vai descer E o inimigo, sobre ti não terá poder Quem é que aqui está, neste santo lugar Não é um homem qualquer, é Jesus de Nazaré Não é um homem qualquer, é Jesus de Nazaré Se as águas do mar da vida, quiserem te afogar Segura na mão de Deus, que vá Se as tristezas desta vida, quiserem te sufocar Segura na mão de Deus, e vai Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus Pois ela, pois ela, ela te sustentará Não temas, segue adiante, e não olhes para trás Mas segura na mão de Deus, e vai Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, e vai Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará Não temas, segue adiante, e não olhes para trás Mas segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, e vai Segura na mão de Deus, 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 segura na mão Pois ela, ela te sustentará Não temas, segue adiante E não olhes para trás Mas segura a mão de Deus E paz Eu vivia chorando neste mundo de ilusão Não sabia o que era a paz em meu coração Mas um dia Jesus Cristo me estendeu a mão Hoje eu vivo alegre porque tenho salvação Por isso eu canto, canto esta canção Quem ama Deus vive em paz com seu irmão Por isso eu canto, canto esta canção Quem ama Deus tem que andar em comunhão Já foste batizado, já passaste o Jordão Se do teu irmão tens mágoas, consulte o coração Não adianta o batismo, se em ti não há perdão Coração amargurado, lá no céu não entra não Por isso eu canto, canto esta canção Quem ama Deus tem que andar em comunhão Já se sabe perdoar Já se sabe perdoar a quem te ofendeu Lembra que Jesus Cristo perdoou os pecados teus Abre a tua alma, deixa Cristo penetrar E um coração alegre para ir no céu morar Por isso eu canto, canto esta canção Quem ama Deus vive em paz com seu irmão Por isso eu canto, canto esta canção Quem ama Deus tem que andar em comunhão Os passarinhos vivem a cantar E tu somente a chorar Se tua cruz não podes levar Jesus é bom, te ajuda a carregar Ó pecador, ó pecador, a ti eu chamo Preste atenção nesta minha canção Entrega a Jesus Cristo Filho de Deus, o teu pobre coração Música 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 Cristo te chama Oh vem te entregar O meu Senhor quer te libertar Dos teus pecados ele não mais lembrará Ao meu Jesus, filho de Deus Eu entreguei o meu pobre coração Porque somente em ti Eu encontrei Eu encontrei Eu encontrei A paz e a salvação Eu encontrei A paz e a salvação Oh meu irmão, vamos dar glória a Jesus Por sua graça, voamos a sua luz Pois brevemente a trombeta vai soar Jesus em breve a igreja arrebatar Vamos estar em união Para morarmos na sangue penicião Eu vou tratando de me preparar Pois Jesus vem com ele e quero morar Vamos fazer a vontade do Senhor Para gozarmos seu eterno amor Em santidade devemos sempre estar Em todo tempo orar e vigiar Vamos estar em união Para morarmos na sangue penicião Eu vou tratando de me preparar Pois Jesus vem com ele e quero morar Lutando sempre sem esmorecer Com Jesus Cristo sempre hei de vencer Os anjos lá no céu preparando estão Um hino de glória a Deus Um hino de glória que vamos cantar E não te esqueça de dar glória a Jesus Oh meu irmão carrega a tua cruz E não te esqueça de dar glória a Jesus Oh meu irmão carrega a tua cruz E não te esqueça de dar glória a tua cruz E não te esqueça de dar glória a Jesus Oh meu irmão carrega a tua cruz Jesus sempre sempre me ajudando Jesus sempre sempre me ajudando Nas lutas e na dor Eu vou sempre sempre caminhando Caminhando, caminhando para a casa do Senhor Eu vou sempre a ele entregando os meus problemas A tristeza, a alegria e a dor Eu vou sempre a ele entregando Eu vou sempre sempre a ele entregando os meus problemas A tristeza, a alegria e a dor Eu vou sempre sempre caminhando Sempre sempre caminhando para a casa do Senhor Jesus sempre sempre me ajudando Sempre sempre me ajudando Nas lutas e na dor Eu vou sempre sempre caminhando Caminhando, caminhando para a casa do Senhor Eu vou sempre a ele entregando os meus problemas A tristeza, a alegria e a dor Eu vou sempre a Ele, entregando os meus problemas A tristeza, a alegria e a dor Eu vou sempre, sempre caminhando Sempre, sempre caminhando para a casa do Senhor Jesus sempre, sempre me ajudando Sempre, sempre me ajudando nas lutas e na dor Eu vou sempre, sempre caminhando, caminhando Caminhando para a casa do Senhor Eu vou sempre a Ele, entregando os meus problemas A tristeza, a alegria e a dor Eu vou sempre a Ele, entregando os meus problemas A tristeza, a alegria e a dor Pra você, meu irmão crente Que diz ter um bom coração Se fosse crente mesmo, perdoava seu irmão Se fosse crente mesmo, perdoava seu irmão Quer você morar no céu? Abra o seu coração Leia meu irmão a Bíblia O capítulo 15 de João Leia meu irmão a Bíblia O capítulo 15 de João A palavra de meu Deus Inundou meu coração Vou morar com Ele Na nova Belasião Vou morar com Ele Na nova Belasião O Cristo que me salvou Quer salvar você também Vamos morar com Ele Na nova Jerusalém Vamos morar com Ele Na nova Jerusalém Ao compor este hino Pus-me a chorar E é por sua causa Que estou aqui a cantar E é por sua causa Que estou aqui a cantar A palavra de meu Deus É uma fonte de amor O sangue de Jesus Liberta o pecador 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 Eu vi Um anjo celestial Afastando todo o mal Trazendo a paz real Eu vi Eu vi Um anjo celestial Afastando todo o mal Trazendo a paz real Quando Perto de mim chegou Chorando Chorando me abraçou Chorando me abraçou E a enfermidade levou Ele levou Ele levou Eu vi Um anjo celestial Afastando todo o mal Trazendo a paz real Eu vi Eu vi Eu vi Um anjo celestial Afastando todo o mal Trazendo a paz real Quando Perto de mim chegou Trazendo a paz real Trazendo a paz real Trazendo a paz real Trazendo a paz real Trazendo a paz real